A história de hoje foi criada no Brasil e teve a sua primeira publicação em agosto, no ano de 1976. Metralhas, hein? Problemas de família. Puxa, rapazes, estamos mesmo numa maré de azar. Isso já é perseguição? A polícia não deixa mais a gente fazer um assalto? Loja de fantasias. Por aqui, cambada. Ei, pra onde eles foram, Clóvis? Sei lá, Francisco. Eles entraram nesse beco. Obrigado, madame. He, he, he. Enquanto eles vão pra lá, a gente foge pra cá. Pronto, rapazes, dê um jeito nos guardas. E nós demos um jeito no dono da loja. Tchau, e obrigado. Hahaha. Sabe, estive pensando. E doeu muito. He, he, he. Não gostei da piada. Ui. Como eu dizia, estive pensando. Acho que nós poderemos fugir dos guardas com estas roupas. He, 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 he. Se você enganou aqueles dois. Podemos enganar a todos e fugir calmamente. Vamos. Mais tarde. Lembrem-se, somos uma pacata família indo fazer um piquenique. Uau. Que carrão. Que carrão. Pare o carro. Parar pra quê? Pra aliviarmos o dono do carrão. Veja, uma pacata família. Aliviarmos? Você não sabe, meia, sete, um? Hum? Que uma pacata família não rouba automóveis? Oi. Olhe, Francisco. A pacata família está brigando. Ora, é só uma discussão familiar. Vamos. Está na hora da sexta. Uau. Parem de brigar, seus idiotas. Querem chamar a atenção de todos? É mesmo. Já que estamos aqui, vamos pescar. Boa ideia. O carro está quebrado mesmo. Mas quem vai pescar sou eu. Por que só você? Porque eu sou o homem da casa. Você faz o lanche. Ora, seu. Lembre-se, somos uma pacata família. Já sei, já sei. Não estou gostando muito disso, não. Bom, eu vou pescar também. Só que vou pescar um rabo de peixe. He, 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 he. Hum? Madame? Bolas. Por que logo eu tinha que fazer o papel de mãe? Madame? O 617 pegou uma fantasia de pai. O 671 pegou uma de bebê. Ei, madame. E a u. Desculpe. Não quis assustá-la. E os meus amigos viemos passar nossa tarde de folga aqui. E não queríamos problemas. Mas o seu filho... Hum? Eu ouvi pegando o meu carro. É claro que ele só quer dar umas voltinhas. Mas pelo menos ele tem carta. O 671 é fogo. E o pior é que ele está demorando para devolvê-lo. A senhora devia ensiná-lo a não pegar coisas alheias. Ah! Eu sei como educar os meus filhos. Meus filhos? O que estou dizendo? Uau! O tal rabo de peixe! Que tal? O dono viu quando peguei o carro. Mas como estou disfarçado? Iupi! Estamos feitos! Agora temos casa, comida e carro. Ao mesmo tempo. Z... Z... Não! Por que não? Hum? Não fui eu quem disse não. Hum? Fui eu, idiota! Ui! Por que vocês tinham que roubar isso tudo? Agora o dono vai dar parte da nossa pacata família na poli... Vocês sabem onde? É mesmo. Ele viu o 671 de bebê. Seu idiota! Ui! Mas você concordou? É mais idiota ainda. Hum? É mesmo. Ah, é. Tome pra aprender. Não se agrede uma senhora. Ai! E nenhum bebê. E quem é bebê aqui? E quem é senhora? É mesmo. Pronto! Eu como chefe da família, ordeno que... E quem é chefe da família por aqui? Uhum. Uhum. Hehehe. Tome seu mandão. Ah, é? Mandão é você. Ui! Z... Que bagunça é essa aí fora? Onde está o Alípio? O Alípio está nocauteado. Francisco, veja um conflito. Vamos separá-los e a pacata família. E eu não disse que eles eram brigões? Uf! Calma! Ui! Não querem parar. Puxa, e daí que eu puxo daqui? Certo. Iau! Opa! Ora, vejam só. A tal mamãe é um dos metralhas. Ai, ai. E o resto da família também. Quem diria? Socorro! Um menino roubou o meu carro. E a mãe dele me agrediu. Ah, então foi isso que aconteceu. Pode ficar calmo, Alípio. Bem, Francisco. Vou levar esses pilantras para a cadeia. Tchau. Tchau. E diga para o chefe que merecemos um abono. Afinal, fizemos hora extra. É, vocês tiveram uma folga proveitosa. Foi proveitosa sim. Mas, por que será que os metralhas brigaram? E assim, se você não parar de me chamar de mamãe, eu... Ah, é? E você que me deu uma chupeta? Sabe como são essas brigas de família? Gostou da história de hoje? Se gostou, não esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever em nosso canal, porque todos os dias tem uma nova história. Tchau. 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 Tchau.